Tô curioso com uma coisa, tem algum motivo pra essa visita inesperada, é? Eu preciso que você volte a exercer sua habilidade em computador. O que me pede isso, Daniel? Cara, eu sei que foi essa habilidade que, enfim, se tornou uma doença e te obrigou a se tratar, mas... Mas é por uma boa causa, eu... Eu preciso que você me ajude a encontrar a pessoa que me acusou de roubo, que desviou dinheiro pela internet, eu tô sendo acusado injustamente. É, é pra provar a inocência do Daniel, amigo. Só você pode fazer isso, cara. Me ajuda. Daniel, tá aí, né? Tá aí, a polícia esteve aqui procurando por você. É, tô sabendo. Ivan me falou. Claudio! Oi? Dá uma ligada na floricultura, eu acho que ele já era... Calma, não precisa fazer essa cara. Ninguém me viu subindo aqui. Claudio, vai pra rua? Fazer o que é na rua, Marinho? Inventa alguma coisa, eu ligo quando achar que você der, volta. Com licença. Tchau. Tchau. Quem me deu o que você pretende? Vindo à minha casa em plena luz do dia, a polícia tá atrás de você. Você é foragida da polícia. O que que é? Tá querendo me comprometer? Calma, errei. Virou moralista agora? Não, mas eu não quero ser acusada de cômplice num crime que eu não cometi. Fica fria. Você não vai ser acusada de nada. Eu vim aqui pra pedir a tua ajuda, em nome de uma velha amizade. O que é que você quer de mim? Que eu te esconda? Num armário aqui em casa? Não, mano, não. Nada tão dramático. Eu vim pedir uma força com o seu amigo urbano. Ah, você querendo se meter com ele agora? Não, não tenho nenhuma intenção sentimental com ele, não. Mas eu tô sabendo que o apartamento dele em Paris tá vazio. Que ele se mandou pra Nova York. Alguém aqui no Rio de Janeiro deve ter as chaves. Aí eu pensei, caramba, seria perfeito se eu pudesse ficar em Paris no apartamento do amigo da minha amiga. Você é louca, né? Totalmente louca. E ela atendendo estão as chaves do apartamento do urbano em Paris? E mesmo se eu soubesse, né? Ia ajudar. Aí, por bem ou por mal.